Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de novo aqui ao nosso canal Cogu Dami. Hoje a gente vai fazer um patê de chimé, é isso mesmo, patê de cogumelo. É uma receita muito fácil, muito simples, ideal para aquele lanche da tarde, para você receber os amigos, fazer um pepasto, alguma coisa assim. Primeiro, panela no fogo, deixar ela esquentar até ficar pelando, enquanto eu mostro para vocês os ingredientes. A gente vai usar cebola, alho, azeitona preta picadinha e o chimé, aqui tem mais ou menos uns 150g de cogumelo. Panela quente, começou a sair fumaça, quer dizer que ela já está no ponto, azeite de oliva. A gente vai jogar a cebola. Esse é o barulho que você quer, tá? Se você jogou na frigideira e ela não fez esse barulho, não tem graça. A ideia aqui é a gente deixar a cebola suar, ela ficar, começar a ficar douradinha, vai dar bastante sabor. Você pode jogar um pouquinho de sal, isso ajuda a desidratar um pouco a cebola. Vou jogar também um pouco de alho, eu não vou usar todo o alho, eu quero que a maior parte desse alho aqui, eu vou dar uma fritada nele separado, para ele ficar bem crocante. A cebola já está começando a dourar, vamos jogar o nosso cogumelo. Deixar ele dar uma boa refogada, ficar bem macio. Enquanto isso, já temos a frigideira aqui, que está aquecendo. Vou jogar bastante azeite, né? E vou dar uma douradinha nesses alhos aqui. Também já está quase no ponto com os nossos cogumelos. Para ajudar a dar uma temperada, eu vou jogar a azeitona preta. Vem cá! Uhul! Vem cá! Uhul! Bom, como vocês viram, aconteceu um pequeno acidente, né? Mas vamos ter que fazer nosso alho de novo. Cuidado em casa, crianças! Cuidado! Deixar aqui na tábua o papel toalha, para quando a gente tirar. Para mim já está em um ponto. Só para dar uma escorrida. De sob hipótese nenhuma, joga esse azeite fora. Você pode usar para temperar outra coisa, ou então para ajustar o ponto no nosso patê. Vamos pegar o nosso cogumelo. Vou jogar aqui no processador. É bater tudo direitinho, a cebola, o alho. Eu vou jogar um pouquinho daquele azeite. E o nosso alho. Para finalizar, você pode colocar o que você quiser. A gente tem aqui, salsinha, cebolinha. Vou colocar um pouquinho de cebolinha. Um pouquinho de salsinha. E eu tenho aqui um pouco de tomilho. É só debolhar as folhinhas assim. Obrigado, vamos lá. Agora é só esperar esfriar, porque ele ainda está quente, né? Porque a gente acabou de chover no fogo. E servir. Espero que vocês gostem. Tchau.